Dia 6, Humberto e Ronaldo Salve de praia da antes grama Alô galera de Caxilho, tudo bem? Aqui é o Humberto Aqui é o Ronaldo A gente tá passando aqui pra convidar todos vocês no dia 6 de agosto A gente tá aí fazendo um show especial na abertura da festa do pescador E também comemorando os 69 anos de Caxilho Então tá todo mundo convidado, a gente se vê lá É isso aí moçada Salve de praia da antes grama